O que é isso? 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 S Jar Waitốngia O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir 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 Ian Jacobus and Jubal from D&D Joshua Gaskin and Ivor Jakes from Park Ranch Park Ranch rather Look, I got the coffee's glasses Peter Manuel and Ian Jacobus from Sambody Ranch And we have eight of them, please report to the arena, we're ready for the well-called milking competition Ian Jacobus and Ivor Jakes from Sambody Ranch, Ivor Jakes from Sambody Ranch, Ivor Jakes from Sambody Ranch, I'm going to call him Alfred, 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 and Raphael Francis, Stanislaus Peters, Carlos Indac and Richard Peters. Alfred says, Alfred says, Alfred, Alfred, those are the eight contestants, but those are the eight people that we've got listed for the well-called milking competition. On the right side of the animals, the right side of the compared the animals are in the chutes, alright? The chutes are over here, the blue generals are going to cheer for them. This is where the action begins. From here on to the river Para aqueles de vocês que estão assistindo este evento, please ensure que vocês têm uma boa visão sobre o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer, especialmente para vocês, para o meu amigo, Alcama, 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 ele disse que ele vai Estou a ser um campeão de futebol, Ele vai ser um campeão de futebol. Então, o campeão de futebol, vamos começar. Vamos começar a competição. vamos começar a competição. A especial de futebol, Alan Kardec. Alan Kardec, ele tem com todos os anos, e eu acho que ele vai ser um dos futebol de futebol. 8-11 enquanto ele vai ser um campeão de futebol. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.